O show dela é bom assim? Mas se é bom, vai por mim. O negócio é o seguinte, você vai lá. A gente é dupla, vamos jogar, irmão. Não é isso, irmão. A atitude é só do pianista. Tá bom, entendi. O negócio é o seguinte, vai lá, fica na mesa lá. Aí a cantora vai começar a cantar. No que tu pega o gancho da letra da música, aí ela vai começar a se emocionar com a letra da música e aí tu entra com o teu discurso.